Ó, eu tava até, eu fiz essa comparação, o Becker e Marcelinho Carioca, eu acho que o Marcelinho jogou mais que o Becker. A carreira do Marcelinho pra mim era o maior jogador da história do Corinthians, mas o Becker... Jogou mais e bateu na bola melhor do que o Becker. Marcelinho, né? O Marcelinho repostou o Neto falando isso aqui no pote de palco. É, mas é claro. Dois caras que batem na bola, é que a gente conviveu com o Marcelinho, ó, terminava o treino, a gente ficava sentado, o Marcelinho fazia... É, é. Cê tinha confiança do caralho, né? Não, quando o jogo tava difícil... Aí eu falava, ele falava pra mim, sofre uma falta ali que eu faço o gol. Aí eu ia lá, sofria a falta, ele ia lá e guardava. Ô, Dilso, cê lembra, não? É, isso é legal, cara. É, Dilso, fase de classificação em 98, cara, a gente jogando no Camargo Brasileiro, o Dira, pra tu fazer gol no Dira, tem que se fazer na cara do gol com o Dira. É. O Dira não toma gol de fora da... O Marcelinho não bateu a falta, o Marcelinho bateu uma falta no Mineirão, que ele fez um gol no Dira, eu não acreditei. Ele agitava a bola assim, eu digo, ah, daí não, no Dira não, daí não. Eu chamo ele de Cuco, né? Eu chamo o Marcelinho de Cuco, Cuco, daí ele falou assim, daí cê vai, onde vai? Parece até aquela propaganda do... Parece aquela propaganda do Tô Cavalcante, vou meter na coruja. É, não, o Cuco era fera, mano, o Marcelinho era fera. Jogo mesmo assim, a gente ia lá pra Botafogo, mandava os jogos em Caio Martins, que é lá em Niterói, um jogo que o Estrela do Brasileiro, que a gente meteu cinco, ele me fez um gol. Quase no meio campo, eu digo, não, daí o Ricão ficava maluco, o Ricão pegava a bola, queria rolar. Eu lembro desse jogo. Eu segurava o Ricão, não, eu não acreditava assim. Deixa o Cuco. Deixa o Cuco bater, rapaz, a cada gol no treino. Eu dei um drible no Marcelinho paulista nesse jogo, mano, que ele tá me procurando até hoje. Todo dia que ele me encontra, ele fala, rapaz, você me... O Amaral, o Amaral... Você era do Palmeiras, né? Não, jogava no Corinthians, nesse time aí. Ah, mas era treino? Não, foi, a gente foi jogar... Ele jogava no Botafogo, nesse jogo aí. Botafogo, ele jogou muito tempo, o Marcelinho jogou muito tempo. Marcelinho paulista. Esse aqui mesmo. Marcelinho paulista. O Amaral chega pra mim e fala, Vampir, vamos fazer um jogo? Eu digo, que jogo? Amigo do Amaral com o amigo do Vampir, tá lá em Capivari. E eu tô achando que é amigo parceiro, parceirado. Eu moro no Tatuapé, você já foi lá ali do lado. Só que a minha goma é a Vila Maria, ela sai da Vila Maria. Aí eu pego meus parceiros da Vila Maria, vamos lá em Capivari jogar sábado de manhã. Os caras vão embora. Eu reuni uma galera. Tô achando que o jogo era em algum sítio que o Amaral marcou. Quando eu chego em Capivari, sábado de manhã, tudo vazio. Os caras vão... Aí uma vez que você vai pro jogo, eu digo, ah, o jogo... Como é que você tá no jogo, não? A cidade toda tá sabendo que você é amigo do Amaral com o amigo do Vampir, tá no estádio. Ah, no estádio, é. Quando eu chego no estádio, eu chego meus amigos, tá os amigos do Amaral. Amaral, Rivaldo, Marcelinho Carioca, Assunção, Maurinho Lateral Direito, Batata... Eu falei, ah, o Amaral... E os seus? O meu. Delegado, velhinho, um alecrim. Delegado, alecrim, Chaves, nenê. Eu falei, não. Chaves? Eu falei assim. Eu falei assim. Eu falei assim. Se você conhecer esses caras, você vai dizer... Aí, no gol do Amaral, Zete, eu falei, eu... Nossa, mano! Eu falei, ô, Amaral, divide metade pra cá. Não, pô, eu pensei que você ia convidar os caras, eu digo, não, Amaral. E o estádio, com umas oito... E tinha público? Umas oito mil pessoas. Oxe, mano! Umas oito mil pessoas, aí eu entro com minha baca, Amaral. Assunção, aí, o meu goleiro era Paulão, né? Assunção batendo na bola como ninguém. Pô, aí sai uma falta. Tem Assunção, tem Rivaldo e tem Marcelinho pra bater. O Paulão falou assim, abre. É o Marcelinho, eu digo, velho, é Marcelinho, você vai abrir. Ele falou, tá, Marcelinho não joga mais não. Tá velho. Tem mais força, não. Marcelinho meteu a porra lá na forquilha, meu irmão. Aí, eu dominei a bola, eu disse com essa alecrim. Eu tô aqui com um amigo meu hoje. A alecrim, né? Ele dominou no meio campo, foi chutar. A bola saiu no lateral. Eu digo, velho, o que é que você foi fazer? Eu vi o Zete fora do gol. Eu digo, ah, você tá... Mas você perderam? Perdemos, meio campo, Flávio Conceição. Pô, meus amigos, tudo amadorzão. Achei que era um jogo de chácara. Fazer um churrasco. Pra brincar. A Manaus plantou essa.